Na tarde desta quarta-feira, o Sintero, Sindicato dos Servidores em Educação do Estado de Rondônia, realizou uma assembleia com os servidores para debater a transposição para o quadro da União. Hélio de Oliveira, advogado do Sintero, fala que a transposição está próxima de acontecer, após um decreto do presidente Jair Bolsonaro, sendo em vista como os servidores esperam essa transposição há mais de 10 anos. Nós estamos percorrendo todo o estado de Rondônia, o Sintero, a assessoria jurídica, para a gente passar os esclarecimentos a esses servidores, que eles vão para o quadro federal, inclusive explicando também a questão da remuneração, e que no momento não há necessidade de entregar mais documento, que esse processo já se arrasta desde 2009, são já 10 anos, e agora está chegando o momento, certo, o governo federal publicou um decreto agora recentemente, e o nosso objetivo agora é acelerar para análise do processo que se encontra em Brasília. Então nós queremos que seja feita análise jurídica individual, individual de cada servidor, para inclusão em folha de pagamento. Então isso tem que acontecer, e vai acontecer brevemente, e esperamos que em torno de mais de 10 mil servidores serão contemplados a nível federal, que sai do quadro do estado para ir para a União. Foi publicada a emenda constitucional 60, em 2009, e a partir daí vieram inúmeras leis, e faltou um detalhezinho que é o decreto. Esse decreto saiu recentemente, e os servidores estão felizes, é só aguardar agora em casa, que o Sintero vai cuidar desse processo em Brasília. A reunião nossa agora é só analisar, essa análise é rápida, e publicar no diário, e remeter a folha de pagamento da União. Esses são os procedimentos. Nós sabemos que os trabalhadores, os servidores do estado de Rondônia, estão impacientes, e com razão, porque nós reconhecemos que é um direito, um direito que está regulamentado, através da lei, e existe toda essa morosidade. Então o nosso papel enquanto sindicato é cobrar essa morosidade. O Sintero, desde que iniciou essa luta para a transposição, nós temos acompanhado, temos feito o possível para que o maior número possível de servidores vá para a transposição, mas, infelizmente, por outro lado, tem o governo que tenta impedir que o servidor realmente vá e conquiste esse direito. Nessa situação, nós tínhamos algumas pendências para os servidores até 15 de março de 1987. Essas pendências foram resolvidas agora com a regulamentação da Lei nº 13.681. Só na educação, com essa regulamentação, nós teremos mais uma média de quase 3 mil servidores que vão para o quadro da União. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Não está acontecendo do jeito que nós queremos, do jeito que nós acreditamos que deveria ser, mas colocar a pessoa no quadro da União, efetivamente, é uma ação administrativa do governo. Lei existe para ser cumprida. Então, como houve a regulamentação da lei, o governo precisa cumprir. Nós acreditamos que vai cumprir, inclusive, está saindo em algumas atas de algumas situações de servidores, que tinham feito concurso público e estava sendo negado, que agora já está saindo as atas. Então, existe uma morosidade, porque o TCU, por exemplo, entrou pedindo algumas explicações sobre como estava acontecendo o processo. Então, existe realmente essa morosidade. Mas, independente do governo que seja, a luta da classe trabalhadora, a luta do sindicato, vai continuar no sentido de que esse direito seja realmente considerado pelo governo federal.